E o incêndio destruiu uma casa na zona rural de Jaguapitá. Soldados do corpo de bombeiros aqui de Rolândia foram até uma fazenda de Jaguapitã. Sargento Caldemir, situação até para chegar no local difícil acesso, como é que foi lá? É, um incêndio numa residência de aproximadamente 80 metros quadrados de madeira, que pegou fogo nessa manhã na entrada ali do município de Jaguapitã. Deslocamos com a viatura para o local, um local difícil acesso devido às chuvas, mas a gente conseguiu ainda controlar o incêndio, mas infelizmente a perca foi total. A gente só foi lá mesmo para fazer o rescaldo e registrar as perdas, perdeu o documento, perdeu todos os móveis da residência. Uma casa de madeira lá, Sargento? Uma casa de madeira, infelizmente tudo que estava dentro dela o fogo consumiu. Alguma informação de como aconteceu um curto-circuito? No local só tinha o pessoal trabalhando, eles estavam longe da residência, mas provavelmente sim, curto-circuito devido a casa ser muito antiga. Apesar da chegada rápida de vocês, a dificuldade para chegar, a gente observa que o caminhão foi cheio de barro, mas não teve jeito mesmo. Não, a distância de Rolândia e Jaguapitã, nós levamos um tempo de uns 40, 45 minutos para chegar até o local. Nesse tempo, é um tempo muito grande para conseguir salvar uma residência de madeira. E a estrada também difícil de acessar, chuva, barro, né? Sim, inclusive até na saída do local, o caminhão ficou atolado, tivemos que usar trator para retirar o caminhão lá dentro da fazenda. Mas a gente foi até o local, fizemos o possível para chegar e tentar salvar a residência. Infelizmente, a gente não conseguiu. A distância de Rolândia e Jaguapitã é uma distância realmente razoável e é impossível o bombeiro chegar ali em poucos minutos. Infelizmente, apesar de toda a agilidade que eles têm, é humanamente impossível. Infelizmente, a casa ficou totalmente destruída.